É a viagem! Eu preciso fazer essa viagem! Você vai! Eu sou a embarcação atracada no porto. Eu sou a rampa que leva a embarcação. Eu sou os milhares de pés que sobem pela rampa. É ainda mais linda do que eu imaginei. Animação de abertura. Realização Segunda Casa Produções Artísticas. Companhia Delas. Prêmio Zé Renato. São Paulo, capital da cultura. Prefeitura do município de São Paulo. Secretaria Municipal de Cultura. Na aquarela, uma lupa. Dentro dela, a mata, Maria e os insetos. Uma guirlanda de flores e um laço azul. Dentro dela, episódio 5. Eu sou a natureza. Ilustrações de borboletas que cruzam o espaço revelando o palco azulado escuro. Maria está deitada de lado. Os olhos fechados. Ao fundo, as narradoras apoiam mais quadros no chão e em cavaletes. Elas olham para Maria. A luz vai se tornando mais rósia. O dia amanhece. Os sons da manhã são diferentes. Os pássaros do dia avisam que é hora de acordar. Mas Maria ainda dorme. Ela mistura sonho e realidade. Ela mistura passado e presente. Ela está aqui na floresta. Ela abre os olhos suavemente. A luz mais amarelada e forte. Maria se levanta. O que ela vê? As narradoras pegam uma folha de costela de Adão. Eu vejo você. Mas quem é você? Abana a Maria com a folha. Eu sou a brisa que toca o seu rosto. Maria gira no mesmo lugar. Eu sou o orvalho que brilha nas folhas. Quem é você? Eu sou uma lembrança. Uma lembrança? Eu sou a lembrança de um dia. Que dia? Eu sou um dia antes da viagem para o Suriname. A viagem? Eu preciso fazer essa viagem. A narradora entrega a mala à Maria. Você já partiu? Você já chegou? Você já está aqui no Suriname. Mas como? Como eu cheguei até aqui? A luz escurece. Eu sou o dia em que começa a sua maior aventura. Eu sou o ano de 1699 em Amsterdã, na Holanda. Eu sou a sua casa em Amsterdã, na Holanda. Eu sou o seu quarto dentro da casa. Eu sou Maria que prepara a mala para uma longa viagem. Eu sou a noite escura e silenciosa do dia em que Maria preparou a sua mala. Eu sou o Lampião que ilumina o rosto da Maria. Eu sou o sono da Maria que insiste em atrapalhar. Eu sou o relógio que marca 3 da madrugada. Eu sou a lista de coisas que a Maria não pode esquecer de levar. Telas. Telas. Pincéis. Pincéis. Botas. Botas. Camisola. Camisola. Anágua. Anágua. Pente. Pente. Eu sou Doroteia que perdeu o sono. E ainda acordada, filha? Eu não consigo dormir, mãe. Eu sou o coração de Doroteia batendo acelerada. Eu te entendo, filha. Precisa de ajuda? Vai descansar porque a viagem vai ser longa. Eu acho que eu tô com medo. Vai ficar tudo bem. Eu sou as certezas de Maria. Eu sou as dúvidas dela. Eu sou o abraço de Maria e Doroteia naquela noite escura. Eu sou a lua que assiste lá do alto o abraço entre ela. Eu sou a nuvem que passa na frente da lua. Eu sou o vento que empurra essas nuvens. Eu sou a janela do quarto que abre lentamente com o vento. Eu sou Maria que fecha novamente a janela. Eu sou os dois bilhetes só de ida da embarcação que levará a Maria e Doroteia pro outro lado do oceano. Eu sou um alfinete que ela esqueceu de levar. Ai, não! Eu sou as 200 pinturas lindas que a Maria vendeu pra conseguir o dinheiro da viagem. Valeu a pena. Eu sou o relógio que marca as 5 da madrugada. Eu sou o primeiro raio da manhã. Doroteia! Tá indo, mãe! Eu sou o frio na barriga da Doroteia. Eu sou o frio na barriga da Maria. Eu sou as saudades que elas vão sentir de casa. Eu sou a mão da Maria que segura a mala. Eu sou a mão da Doroteia que segura a outra mão da Maria. Eu sou a hora de partir. Se olham, baixam a cabeça dizendo sim, caminham de mãos dadas. Eu sou a Johanna, filha mais velha de Maria que se despede da janela. Tchau, mãe! Eu sou uma lágrima que escorre no rosto da Maria. Até a volta, filha! Eu sou o sorriso da Maria ao receber esse beijo. Eu sou o caminho até a embarcação. Eu sou a luz que ilumina esse dia. Eu sou a embarcação atracada no porto. Eu sou a rampa que leva a embarcação. Eu sou os milhares de pés que sobem pela rampa. Eu sou a pressa do comandante. Bom dia, comandante! Bom dia, comandante! Eu sou a brisa do oceano. Eu sou uma das gaivotas que voam ao redor do mastro. Eu sou a coragem de Maria entrando no barco. Eu sou Doroteia que olha pra trás. Eu sou Maria entrando no barco. Eu sou a conversa entre os homens dentro da embarcação. Sim, nós podemos conversar sobre isso. Eu sou o silêncio da partida. As três viram-se para o lado e acenam. Eu sou a cidade ficando pequenininha ao longe. Eu sou o oceano ficando cada vez maior. Eu sou Maria que balança dentro do barco. Eu sou o cheiro da comida que já apodreceu. Eu sou uma mosca que atrapalha o pensamento da Maria. Eu sou o estômago da Maria revirando. Eu sou Maria que vomita num balde. Mãe, você tá verde! Eu sou uma onda que chacoalha a embarcação. Eu sou o tempo passando bem devagar. Eu sou a distância entre a Holanda e o Suriname. Doroteia, veja! O Cruzeiro do Sul desponta no céu significa que estamos perto! Ufa! Eu sou a chegada. Eu sou os olhos de Maria que olham pela primeira vez o novo mundo. Eu sou Doroteia que corre pra fora do barco. Eu sou os 20 anos de Doroteia. Calma, filha! Chegamos, mãe! Finalmente! Eu sou o ar úmido que elas respiram pela primeira vez. Inspiram dando um passo pra trás. Dão um giro e param nas próximas. Eu sou o cheiro das frutas que elas ainda não conhecem. Fecham os olhos e tremem nos dedos esticados. Dão um giro pra trás. Eu sou o som das línguas que elas ainda não entendem. Movem os lábios sussurrando. Colocam a mão perto de um ouvido, perto do outro. Eu sou os bichos que elas nunca viram. Eu sou os pés de Maria que pisam na areia branca pela primeira vez. Os pés das três afundando na areia imaginária. Dão um passo e outro. Eu sou um verde novo que invade os olhos dela. Eu sou o azul do céu que a Maria ainda não conhece. Eu sou um balão de ar que se enche dentro do peito da Maria. Eu sou a floresta amazônica. Eu sou a América do Sul. Eu sou o novo mundo. Eu sou a primeira pessoa no mundo a fazer uma expedição científica. Financiada com nosso próprio dinheiro, mãe. Antes do Darwin? 130 anos antes. Quem é Darwin? Eu sou os olhos de Maria que olham pra floresta. Elas se aproximam das dezenas de telas e do fundo da floresta infinita. Olham pra cima, em volta. Eu sou a floresta que a recebe. As narradoras movimentam os braços como se fossem galhos de árvores. Maria põe a mão e brilho sobre o coração e dá um passo. É ainda mais linda do que eu imaginei. Eu sou a cabana em que Maria e Doroteia viveram durante dois anos. Pegam as malas. Eu sou Maria, dentro da cabana. Eu sou o corpo de Maria, que resiste à malária. Maria deita na cama. O corpo mole. Eu sou mais um dia que começa. Eu sou uma viagem que termina. A narradora de roxo sai. Bom dia, mãe. Bom dia, filha. Tá se sentindo melhor? Sim, sim. Bem melhor. Me ajude a levantar, por favor. Quer comer alguma coisa? Uma banana. Cairia bem. Ah, já voltou o apetite, hein? Nada como uma boa noite de sono. O sono é mesmo um bom conselheiro. Ah, é? E que conselho foi que ele te deu? De que é hora de voltar pra casa. Mas já? O nosso plano não era ficar aqui por cinco anos? Ah, filha, eu temo pela minha saúde. E eu quero voltar a tempo de ver a nossa obra publicada. Todos precisam aprender a importância gigante de cada ser minúsculo que nós observamos aqui. Eu não consigo entender como é que o ser humano pode se achar mais importante do que uma árvore ou uma formiga ou uma lagarta. Filha, filha, é o que as pessoas aprenderam. Veja, quando eu era pequena, me ensinaram que Deus está acima dos reis e das rainhas, que estão acima dos homens comuns, que estão acima dos cavalos ou dos cachorros, que estão acima dos insetos. Mas aqui na floresta, eu aprendi que cada formiga, cada abelha, cada lagarta, trabalha noite e dia para o esverdear das plantas, para garantir o fluxo da água ou a comida na mesa de todos, dos pobres e dos reis. Filha, filha, Deus não está acima da natureza. Deus é a natureza. E eu também, mesmo minúscula diante de tanta beleza. Eu sou a natureza. Você é a natureza. Nós somos a natureza. Doroteia sorriu. Vamos voltar para casa, mãe. Acho que a nossa aventura aqui chegou ao fim. Não. Para mulheres de espírito livre como o nosso, muitas outras aventuras ainda estão por vir. Ai, meu Deus, mas precisamos agora começar a preparar as malas. Só de pensar isso já me dá um pouco de nervoso. Maria apoia a palheta, o que será que levou. O abacaxi, meu Deus. Ela sai. A narradora de roxo volta. A viagem de Maria chega ao fim. Ela e Doroteia vão voltar para casa, de onde partiram há dois anos. E Maria volta diferente. Ela agora tem outra forma, outra pele, outros olhos. Ela aprendeu sobre a floresta. As outras narradoras voltam. Ela aprendeu com a floresta. E cada imagem conta uma história. As três se aproximam dos quadros. Perto da flor tem sempre uma lagarta. E voando ao redor dela, uma borboleta. Eles não vêm da lama, como nos disseram. Então a lagarta é a mariposa. E a mariposa é a lagarta. Mudam de lugar. Dizem que as mariposas são bruxas disfarçadas. Mulheres que aprenderam a voar. E que andam pela floresta. E conhecem cada planta, bicho e alma que já passou por ali. Elas se disfarçam de cascas de árvore. De olhos de coruja. Elas são a própria floresta. Um raio de luz. E muitas asas batendo ao redor dele. O amarelo dessas asas. O verde onde elas pousam. Uma cobra que esfrega a barriga no chão. Vagalumes. Um besouro. Uma mulher. Uma mulher e seus olhos. Que olham pra floresta. Uma floresta que não existe mais, como ela conheceu. Mas que existe através dos quadros e dos livros que ela criou. Para que outros olhos também pudessem ver. Uma criança. Outra criança. Muitas crianças. Alguns adultos. E a floresta. Que nós vemos. Ou imaginamos. Agora. Elas olham para cima. Para trás. Caminham para o fundo do palco. E finalmente saem. Tudo fica escuro. Menos o flipbook. Que gira fazendo voar a mariposa. Sobre fundo preto. Em cor de rosa. Maria. E os insetos. Ficha técnica. Este projeto foi contemplado. Pela décima edição. Do prêmio Zé Renato de Teatro. Para a cidade de São Paulo. Secretaria Municipal de Cultura. Direção. Thaís Medeiros. Dramaturgia original. Fernanda Castelo Branco. Júlia Yanina. Paula Weinfeld. E Thaís Medeiros. Elenco. Fernanda Castelo Branco. Júlia Yanina. Paula Weinfeld. Direção de arte. Mirahar. Iluminação. Wagner Freire. Trilha sonora original. Arthur Deploé. Gravações de campo. Projeto sonora. Mina. Museu Imaginário de História Natural da Amazônia. Preparação corporal. Maurício Flores. Consultora de biologia. Professora Elaine Machado. Vídeo metamorfose. Companhia Pavil de Abajur. Aderecista. Carlos Rebeca. Flipbook. Victor Merceguel. Animação e imagens flipbook. André Catoto. Modelagem e costura. Ateliê Judite de Lima. Chapéus. Fábio Namatani. Pintura piso e cavaletes. Fabinho. Cenografia e equipe. Design painel e identidade visual. Lorota. Design, reproduções e estudos. Theo Raar de Souza. Cenotécnico. Matheus Fiorentino Nancy. Contra a regra. Jean Marcel Silva. Assistente de iluminação. Alessandra Marques. Operação de luz. Silvi Laila. Vozes. Carlos Moreno. Luísa Leão. Emira Ra. Violão. Cessa. Operação de som. Samuel Gambini. Assessoria de acessibilidade. Roteiro e narração de audiodescrição. Paula Souza Lopes. Consultoria de audiodescrição. Felipe Mianes. Captação de voz. Estúdio B-Side. Intérprete de libras. Paloma Bueno. Consultoria em libras. Natália Francisca Frazão. Assessoria de imprensa. Pombo Correio. Assessoria de marketing digital. Letícia Vitale. Comunicação e estratégia de mídias sociais. O. Serviços criativos. Gerenciamento e inteligência do canal. Juliana Piva. Design gráfico. Websérie. Designeria. Fotografia e vídeo metamorfose. Ligia Jardim. Edição vídeo metamorfose. Pedro Jorge. Direção audiovisual. Murilo Alvesso. Câmeras. Murilo Alvesso. Jorge Yuri. Rogério Dragone. Montagem e finalização. Murilo Alvesso. Som direto. Tomás Franco. Grafismos. João Marcelo Costa. Apoio institucional. Goethe Institute. Produção executiva. Cecília Magalhães. Produção geral. Segunda Casa Produções Culturais. Idealização. Companhia Delas de Teatro. Produção audiovisual. Assum Filmes. Registro realizado no Sesc Santo André em setembro de 2020. Seguindo todos os protocolos de segurança. achten os precios. Quindi. Ok. Aha. Os precios.